É, estamos torcendo, está chegando. Olha, o Marcílio Dias enfrentou ontem o Esporte Clube Próspera de Criciúma. O jogo foi em Itajaí pela Divisão Especial 2006. Veja com o Thiago Schoia. Os jogadores entraram em campo tentando espantar o frio da tarde de ontem. Aos 24 minutos, Daniel dá um presente para Clodoaldo, que com estilo coloca no canto esquerdo do gol de Genivaldo. O Marcílio Dias abre o placar, 1 a 0. O time da casa relaxa. Na cobrança de falta, Dodi bate forte, Silvio não segura e Marcelo Silva empata para o Próspera, 1 a 1. Durante o intervalo, o zagueiro Márcio Tigrão, do time de Criciúma, passa mal e é levado para o hospital com dores no peito. Já no segundo tempo, o Marcílio Dias garante a vitória logo aos 27 minutos. Jânio cruza para a área na cobrança de falta, Vladimir aproveita para marcar de cabeça. Fim de jogo. Marcílio Dias, 2, Próspera, 1. E o nosso trabalho agora é com calma, com muita motivação, como a gente está tendo desde o chegado do professor Gelso. E é essa motivação que nós temos que ter, do começo ao fim, e só assim que a gente vai conseguir os frutos. Os cuidados que nós tínhamos que tomar com o adversário, que estava à frente de nós, nós sabíamos que era o contra-ataque. Mas sem desespero, nós tínhamos que fazer o jogo continuar e dentro das possibilidades nós íamos mudar o sistema. E foi o que ocorreu no segundo tempo, abrimos um pouco mais, expomos um pouco mais. E o que valeu foi a determinação, a aplicação dos atletas. E penso que estar vivo dentro dessa competição, eu acho que é algo de presente de Deus. É, com certeza Gelso terá pela frente jogos decisivos, o Marcílio tem que pensar em ganhar, porém, aguardando a combinação de outros resultados.